E aí galera, boa tarde. Agora eu vou começar a mostrar um pouquinho do nosso rolê em São Paulo. Nosso rolê de arte, cultura. Mas antes disso a gente vai ensaiar. Salve! Salve, salve! Tira as pessoas da sala. Como vai, mano? Tudo bom? Eu vou andando, cara. Vem aí ouvir o Brazo ou o São Brazo. E é isso. A gente tá procurando o guitarrista. Cadê o guitarrista? Deve tá pra chegar aí, que já não chegou, né? E aí, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Bora! Bora, 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 bora. Olha que estúdio legal. Você pode escolher a caixa que você quer tocar. Ah, eu gostei dessa aqui, ó. Ela é mais grave. Você pode escolher o cabeçote também que você quer utilizar no seu ensaio. Olha que legal isso. E marcha, tem horas de... Valeu, irmão. Obrigado, viu? Valeu. 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 E aí, finalizando o ensaio. Ouça Tim Maia e leia o Universo do Desencanto. Não, pode pular. Não, não vai ter edição, não. Vai ter tudo junto. Se você for ler o ótimo, você vai encontrar muito disso. Ó, as cicatrizes pré-ensaio. Nunca desça uma ladeira com skate. Quando a guitarra vem, ele quer chegar no ensaio de skate, segurando uma guitarra. Agora eu sei. E uma pedaleira. Filmar, esse vai ser meu primeiro vídeo pro vlog do Rafa Branches, que vai falar de arte, cultura, música. E vai mostrar toda essa galera malucona de São Paulo aqui. Vem ensaiar no estúdio Cardeal 2100, já fazendo uma propaganda pra ver se a gente ganha umas horinhas aí de graça, né? Beleza? Beleza? Beleza, jóia, tranquilão. Isso aqui vai ser confiscado aqui, ó. Porque aí, ó, porque eu não quero que o guitarrista morra, tá vendo? Isso aqui é uma arma branca. O cara chegou pra ensaiar destruído, mano. Mostra pros caras. Mostra o pedal ainda, cara. Tecnicamente ficou literado, mas, mano... Mais tocou as duas horas. Mais uma banda aí, saindo do ensaio e tal. Quem falou isso aí? Mamamute. Como chama? Mamamute. E vocês? Mamamute? Mamamute. É nóis? Valeu. Valeu, rapaziada. Obrigado, hein? Tchau, senhor. Abraço. Até mais. Valeu, 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 valeu. Valeu, me cabou aí. Bora lá? Bora. A gente ia lá todo dia. Tomei um salgadinho de um real lá. House Music, né? House Music em Pinheiros. Bora pro IMS. Vamos ver o Miloro agora, hein? Miloro Fernandes. Galera, a gente tá passando agora pelo Lago da Batata. É um lugar bem icônico da cultura de rua de São Paulo, digamos assim. Porque ele é um ponto de encontro de várias tribos e várias manifestações. Políticas e culturais. Além de ele estar num ponto super estratégico. Pra quem não conhece São Paulo e já ouviu falar do que acontece em várias coisas. Estamos bem próximos da Avenida Faria Lima, que é um centro financeiro aqui em São Paulo, bem forte. Então, vamos lá. Chegamos aqui no IMS. Instituto Moreira Thales. A gente vai ver agora o Miloro. A exposição do Miloro. Eu já vim aqui umas duas, três vezes. E eu acho que é uma coisa bem interessante pra compartilhar com vocês. Valeu. Aqui ali tá da programação o que tem no espaço. Exposições, filmes, shows, palestras. Aqui é a programação de fevereiro. E aqui é a programação da exposição do Miloro. Cuidado com o degrau. Até dia 24 de fevereiro. Deve estar acabando daqui. Hoje é dia 20. Acabou daqui quatro dias. Quem viu, viu. Infelizmente. Acredito que hoje a Avenida Paulista é um dos maiores centros culturais. Não de hoje, né? Sempre foi, na verdade. Mas, nos últimos anos, tem aberto muitos centros culturais na Avenida Paulista. E uma das maiores referências de cultura de São Paulo. Chegamos. Miloro. Uma obra gráfica propõe uma visão de conjunto de um dos maiores artistas brasileiros do século XX. O artista que fez da imprensa seu ateliê e construiu, diante dos olhos do Brasil, uma obra rara em que a complexidade jamais abriu mão de uma comunicação direta com o público. A noite, contemplando as maravilhas do universo, essa obra incomparável do Todo-Poderoso, bilhões e bilhões de astros brilhando em distâncias de bilhões e bilhões de anos-luz. É que podemos perceber a grandeza do infinito e a humildade, a pequenez, a insignificância dos civis. Muita coisa. A exposição é maravilhosa. Essa parte da exposição é dedicada ao Brasil. Brasil. É longo e intenso o embate de Milor com as variadas e consistências de distopias nacionais. Racismo, corrupção, desmando e autoritarismo são objetos de variações virtuosas. Sobretudo no período que vai do golpe militar de 64 até os primeiros anos do governo de Lula. Preferimos destacar aqui, menos os comentários pontuais, fortemente reverenciados no noticiário, do que o severo e atemporal exame de um país que, como ele escreveu, nos faz tremendamente subdesenvolvidos. Terra à vista. A coisa vem de muito longe. Cada estado de uma corporação. Tão antigo e tão atual, né? Olha o contraste dessa. A justiça, farda, mas não talha. Olha esse aqui, pesado. Quer saber de uma coisa? Vai atirar nas minhas criancinhas. Sempre muito crítico, sempre muito ácido, né? Realmente, essa geração tem um vocabulário muito pobre. Dias melhores se aproximam para a família brasileira. Olha lá. Animos, pessoas e pessoas. Ser brasileiro ainda é a melhor coisa do mundo. Recetuando todas as outras. Olha aí, né? Senhores, temos que admitir que, afinal, a recessão também nos atingiu. Nesse trimestre, nossos lucros voltaram ao normal. Olha isso, que pesado. Quem vem lá? Amigo ou banqueiro? Condição humana. Aqui o protagonista é o cidadão humilhado no cotidiano. A mulher é degradada e o casamento é degradante. A consciência é terrível da finitude. Os tropeços morais de todos e de cada um. Pelo alcance geral dessas situações particulares, esse melhor é mais filosófico e meditativo. Mais do sorriso, quase sempre desconfortável, do que do riso. Obrigado. Obrigado. Então, nós estamos assistindo, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL